Olá, alunos, tudo bem? Vamos para a nossa aula de matemática, aula 33 já. Na aula de hoje, a gente vai continuar aquele módulo sobre algoritmos da adição. Você vai precisar da sua apostila de matemática na página 28, lápis e borracha. E a aula de hoje, gente, está muito gostosa, vocês vão amar. Vamos lá. Então, nós paramos aqui, ó, na página 28. Lembra que aquela coleguinha deu um recado para nós? Ela falou, agora a gente vai fazer o algoritmo de uma forma mais simplificada, quer dizer, mais fácil, mais curtinha. É o que a gente vai ver hoje. Número 1. O algoritmo da adição por decomposição pode ser escrito de maneira mais simples. Siga as orientações do seu professor para aprender como simplificá-lo. Então, é o que nós vamos aprender. Dá uma olhadinha nessa lousa, gente. Olha a continha. 33 mais 19. Olha aqui, ó, unidades. Então, todos os números que estão aqui, eu sei que são unidades. Olha aqui, dezenas, que são os grupos de 10. Lembra as barrinhas? Então, eu sei que todos os números que estão aqui é porque eles são dezenas. E aqui, ó, tá vazio, mas está escrito centenas, que são os 10 grupos de 10, né? O grupo de 100. Então, se tivesse algum número aqui embaixo, eu saberia que ele faz parte da centena. Então, vamos analisar bem. A criança, né, a professora passou essa conta e alguém fez que 3 mais 9 é igual a 2? Será, gente? Igual a 2? Não é igual a 2, né? Por que será que está 2 aqui? E aí, na casinha da dezena, está assim, ó. Está o 3 mais 1. Só que está esse 1 aqui. Esse 1 é o quê? Será que não é alguma coisa que não podia morar aqui? Porque aqui só pode morar a unidade? Será que ela foi morar aqui na dezena porque virou dezena? Porque aqui passou de 10? Pensa nisso que a professora está falando. A gente já vai aprender. Olha o que a professora está falando. Como esse algoritmo é o mais utilizado, podemos chamá-lo de algoritmo convencional. Convencional é uma coisa muito usada. Então, na aula passada, a gente viu o algoritmo da decomposição, que ele fica grandão. Lembra? Só que a gente vai entendendo passo a passo. E hoje a gente vai aprender o algoritmo convencional, que é o mais usado pelos adultos, por todos. Tá bom? Então, vamos lá. Estão preparados? Olha só. Número 2. Calcule as adições pelo algoritmo da decomposição, que é o da aula passada, e pelo algoritmo convencional, que é o que nós vamos ver hoje. Então, a adição é essa. 64, 67 mais 25. Vamos lá. Primeiro pelo algoritmo da decomposição. 67. Então, 67 não são 6 dezenas mais 7 unidades? Foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui está o meu 67 decomposto. O que mais que eu tenho que fazer? Mais, lembra que eu nunca posso me esquecer desse sinalzinho? Mais... E o 25? O 25 não é duas dezenas mais 5 unidades? Foi o que eu coloquei aqui. 20 e 5. E agora, quem lembra? O que eu faço agora? Eu não estou fazendo uma adição? Passa um tracinho, ó. Se tiver uma reguinha, melhor ainda, porque ele sai retinho, retinho. Vou somar, vou agrupar. Lembra dos agrupamentos? Vamos lá. Então, eu agrupei, ó. O 7 com 5. Quanto que é 7 mais 5? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha aqui, está aqui meu 12. 12 unidades. E eu agrupei as minhas dezenas. 6 mais 2? Olha aqui, 8. Então, eu fiquei com 12 unidades. Será que está tudo bem? Posso deixar assim? Responde aí para mim. E 8 dezenas. Aqui, gente, está tudo bem? Não, está tudo bem. Por quê? Porque eu não posso deixar assim. Lembra aqui que eu tenho que fazer? Essas unidades aqui, elas passaram de 10. Lembra? Nunca 10. Então, eu também tenho que decompor elas. Como é que eu decomponho? Como que é o 12? Ele não é uma dezena, que é o 10 aqui, mais duas unidades. Foi o que eu fiz. Uma dezena mais duas unidades. Agora ficou ok? Agora sim. Porque quem é dezena, ó, foi para a dezena. Quem é unidade, ficou na unidade. E as 8 dezenas, que já estava tudo ok. E eu continuo agrupando. O que eu posso fazer aqui, ó, dezena com dezena? O que vocês acham que eu posso fazer? Juntar, ó. Dezena com dezena, eu junto. 8 dezenas mais uma dezena. Quanto que dá isso aqui, pessoal? 9 dezenas. Mais as duas unidades. Agora ficou fácil, não ficou? Quanto que são 9 dezenas? Vocês já sabem, né? 9 dezenas é 90. Mais 2. Quanto que dá isso aqui? 90 e 2. Gostoso de fazer, né? Esse é o algoritmo da decomposição. Eu preciso entender este para, então, fazer esse, tá? A professora vai dar um tempinho para vocês fazerem, para a gente começar este daqui. E aí Agora, pessoal, chegou a hora. Vamos fazer a tão esperada continha armada? Vamos lá. Eu vou pegar a mesma continha. Olha lá, coloquei o 92. Vou pegar a mesma continha e vou fazer assim, ó. Pega lá a primeira parcela da adição, que é o 67. Coloco aqui. Pego a segunda parcela, que é o 25, coloco embaixo, tá vendo? Bem embaixo. E passo o meu tracinho. E de jeito nenhum eu posso me esquecer do sinalzinho demais. Que aí quem olha e fala, ah, ela tá fazendo uma adição. Por isso que ela colocou esse sinalzinho aqui, tá? Faz lá bem bonitinho. E aí, o que que eu sei, gente? Que a gente já vem estudando há bastante tempo. Que aqui, olha só, são as minhas unidades. E aqui ao lado, são as minhas dezenas. Isso é super importante. Se tivesse aqui, ó, mais uma coluninha de números, seria a minha centena. Mas não tem. Eu só tenho a coluna das unidades e a coluna das dezenas, tá bom? E na adição, na subtração, eu sempre começo somando as minhas unidades. Isso parece que não tem muita importância. Mas pode me causar um grande erro se eu trocar. Se eu falar assim, ah, não. Tanto faz. Eu vou começar a resolver pela dezena. Se eu fizer isso, gente, eu vou errar toda a minha conta. Então, sempre, guarda isso na cabeça de vocês. Eu sempre começo juntando, agrupando as minhas unidades. Tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui. Assim como eu fiz lá, eu já sei até o resultado. Sete mais cinco, mas vamos relembrar. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Gente, tudo que a gente já falou do Nunca Dez, tudo que a gente já conversou. Doze. A professora não falou que aqui é a coluna da unidade, é a casinha da unidade? E doze, gente, não é dez mais dois? Não tem uma dezena aí no meio? Esse dez? Tem uma dezena. Aí, eu costumo brincar com os meus alunos assim. Presta atenção. Sete mais cinco, deu doze. Aí, o doze vai vir bater aqui na casinha da unidade para pedir abrigo. Ele vai fazer assim, ó. Unidade. Aí, a unidade responde. Oi, tudo bem? Eu posso morar aí? Depende. Quanto você vale? Aí, ele vai falar. Eu valho doze. Ah! A unidade vai responder. Sinto muito. Sabe por quê? Eu sou a casa da unidade. E aqui comigo, só pode morar a unidade. Ah! Só pode morar a unidade? Só. Então, eu posso ficar só com a unidade do doze. Quem é a unidade do doze? O que vocês acham? O dois, não é? O dois pode morar aqui na casa dele. E o um, gente, que é dezena, que vale dez, ele vai chorar? Vai ficar sem casa? E se chover, tadinho? E se esfriar, ele vai ficar na casa de quem? Aí, a unidade não é malvada. Ela fala, não, você tem sua casa. Você não pode morar comigo porque eu não sou sua casa. Você não é dezena? Então, você vai morar com a dezena. Ah! Bom! Então, eu posso ir morar com a dezena? Pode! Claro que pode! Você é dezena. Dezenas moram com? Dezenas. Ah! Mas onde que eu vou morar? Esse um do doze, que é a dezena. Em qual lugar aqui, gente? Responde para a professora. Será que ele vai morar aqui? Eu vou colocar um aqui. Será que vai ficar certa a minha conta? Responde! Tem gente que já sabe. Eu vou pegar esse um da dezena e vou colocar ele aqui, ó. Porque ele não vai atrapalhar ninguém. Ele vai ficar aqui. Viu o que a professora fez? Não deu doze? Unidade mora com unidade. Dezena mora com? Dezena. Pronto! E agora, o que que eu faço? Somei as minhas unidades e vou somar as minhas dezenas. Ele não virou dezena? Ele não é dezena? Então, ele tem que ser juntado com as outras dezenas. Vamos lá! Eu posso fazer assim, ó. 1 mais 6. Eu nunca me esqueço dele, tá? Senão eu erro. 1 mais 6. 7, não é? 7 mais 2, 7. 8, 9. Ah! Agora sim. Olha só, pessoal. O mesmo resultado. Mas olha a diferença. Qual que vocês vão preferir fazer a partir de hoje? O algoritmo por decomposição? Ou o algoritmo convencional? Hein? Olha que beleza de conta, gente. A matemática é muito linda, não é? Agora vocês conseguem entender por que que tem continha que tem um numerozinho aqui em cima? Agora deu pra entender, não deu? Vamos continuar que tem mais. Quem não entendeu, vai entender. Olha a próxima conta. Olha a próxima conta. 24 mais 35. Primeiro, pelo algoritmo por decomposição. Então, 24 não são duas dezenas, olha, mais quatro unidades. Aqui tá o 24, só que ele tá decomposto. Mais o 35. Como que eu decomponho o 35? Olha só. 35 não são? Três dezenas mais cinco unidades. É o que eu fiz aqui. Três dezenas mais cinco unidades. Sem nunca me esquecer do final. Nunca mesmo eu posso esquecer disso. Passo aquele tracinho com régua pra minha apostila ficar linda. E vamos resolver. Quatro mais cinco. Vamos guardar o cinco? Cinco. Seis, sete, oito, nove. Nove. Nove unidades. Dois mais três. Dois. Três, quatro, cinco. Deu algum problema aqui, gente? Ou tá tudo ok? Deu um nunca dez aqui? Nove. Tá ok. Não passou de dez. Cinco. Também tá ok. Não passou de dez. Então, essa continha aqui, ela não tem troca nenhuma. Não tem problema nenhum. Eu só vou transformar isso aqui. Vou compor. Cinco dezenas, quanto que é? Cinco dezenas é? Cinquenta. Mais nove unidades, quanto que dá isso? Cinquenta e nove. Um tempinho pra vocês, pra gente fazer aquele rapidinho agora. Vamos pro algoritmo convencional. O que a gente vai fazer a partir de hoje? Pego lá o vinte e quatro. Pego o trinta e cinco, ponho bem embaixo, tá vendo? Ó, casinha da unidade. Aí, na sua casa, você pode até escrever, ó. Unidade, dezena, pra você guardar bem as casinhas. Não me esqueço do sinal nunca, que é o sinal de mais. Passo aquele tracinho bem retinho e vou somar as minhas unidades primeiro. Ah, professora, posso somar da dezena? Não tem problema? Tem, tem problema sim. Sempre inicio das unidades. Quatro mais cinco. Já somei, lembra? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui, esse nove, tá com algum problema? Ele pode morar aqui na unidade? Pode. Nove é a unidade. Não passou de dez, então tá tudo ok. Dois mais três, dois, três, quatro, cinco. O mesmo resultado, tá vendo? A gente tá fazendo a mesma continha. Só que de duas maneiras diferentes. Vou lá, ó. Coloco o cinquenta e nove. Essa foi bem facinha, né? Vamos lá. Continuando. Agora, olha que gostoso, gente. Mais continhas pra nós fazermos. Só que agora, ó. Tchau, decomposição. Já aprendi. Agora, eu vou fazer só o convencional, que é mais rápido, mais fácil e mais gostoso de fazer. Vamos lá. Trinta e quatro mais cinquenta e três. Pego trinta e quatro, coloco em cima. Pego cinquenta e três, coloco embaixo. Não me esqueço do sinal de mais e passo um traço pra separar a minha resposta. Super fácil essa, gente. Vamos lá? Ah, professora, eu quero começar da dezena. Negativo. Sempre começo da unidade, ó. Da primeira casinha aqui, da unidade. Quatro mais três. Quatro, cinco, seis, sete. Coloco sete aqui. Três mais cinco. Guardo cinco. Cinco, seis, sete, oito. Super fácil, né? Quanto que deu a minha continha? Oitenta e sete. Venho aqui no resultado e coloco oitenta e sete. Essa foi fácil, né? Agora, ó, vocês podem falar. Eu já sei armar uma continha. Lembra de todas as estratégias que a gente criava? Foi pra gente fazer isso aqui. Porque agora eu não vou ter dificuldade. Próxima, vamos lá. Vamos fazer a letrinha B. Sessenta e um. Pega o sessenta e um. Coloca ele aqui. Mais. Não esquece do mais. Trinta e oito. Coloca, tá vendo, ó? Isso aqui é super importante, gente, ó. Número embaixo de número. Casinha das unidades. Casinha das dezenas. Porque senão eu erro a minha conta. Passa aquele tracinho bonito. E vamos resolver. Já copiaram? Pode até ir resolvendo na frente da professora, quem tá esperto. Quem tá prestando atenção. Soma as unidades. Soma as dezenas. Vamos ver se você acertou. Então, vamos lá que é facinho eu fazer isso, ó. Oito mais um. Quanto que dá aqui? Nove. Seis mais três. Guardo seis na cabeça. Continua contendo mais três, ó. Seis. Sete. Oito. Nove. Olha que número legal que deu. Noventa e nove. Venho aqui e coloco o noventa e nove. Certo? Letrinha C. Cinquenta e nove. Pego cinquenta e nove. Coloco ele aqui em cima. Mais vinte e três. Olha só. Bem retinho. Casinha das unidades. Casinha das dezenas. Passo, traço. Quero ver quem vai acertar esse agora. Vamos lá. Vou dar um tempinho. E aí, pessoal? Posso começar pela dezena? Não. Só posso começar pela unidade. Nove mais três. Nove. Dez. Onze. Doze. Aí eu venho aqui, coloco doze. Fica tudo ok? Não fica nada ok. Por quê? Pensa no número doze. Número doze é dez mais dois. Não pode morar aqui na unidade. Ele pode até pedir. Lembra que a professora falou? Bate aqui, ó. Unidade. Posso morar aí com você? Aí a unidade vai responder. Depende. Quanto é que você vale? Aí ele fala. Ah, doze. Ah, me desculpa. Eu sou unidade. Então, comigo só mora unidade. Então, do doze. Quem é que pode ficar aqui? Do doze. Quem é que pode ficar? O dois. O dois pode. Mas e aquele um do doze, que vale dez, que é dezena? Vai ficar sem casa? Abandonado por aí? Não. O que a unidade vai falar para ele mesmo? Você vai morar com a dezena, porque você é dezena. Dezenas moram com dezenas. E eu fico com a unidade, porque a unidade tem que morar comigo mesmo. Então, aquela dezena do doze vem morar na dezena, que é a casa dela. Por isso que eu coloco esse um aqui, tá? E agora, eu vou somar todas as dezenas. As dezenas que já tinha, mais a dezena nova, que não pôde morar aqui na unidade. Essa aqui é a dezena nova, com as dezenas que já tinham. Vamos somar? Um mais cinco, seis, né? Mais dois, sete, oito. Quanto que dá aqui? Oitenta e dois. Venho aqui? Oitenta e dois. Não é gostoso, gente, fazer? Ah, eu tenho certeza que vocês estão gostando. Vamos lá, letrinha D. Agora, aumentou, tá vendo? Cento e quarenta e cinco. Agora, eu tenho até a centena. Mais trinta e cinco. Então, eu pego, ó, o cento e quarenta e cinco. E uma coisa, assim, que muita gente tem dúvida na hora de armar a continha. Aonde é que esse trinta e cinco vai? Embaixo de quem ele fica? É só pensar a casinha que ele mora. Então, trinta e cinco. Trinta, não é dezena? Então, a dezena não é essa casinha aqui, olha. Então, ele vem aqui. Cinco, não é unidade? Então, ele vem aqui, porque o número trinta e cinco, ele não tem centena como o número cento e quarenta e cinco. Então, nessa parte aqui da minha continha, a centena fica vazia. E não tem problema, tá? Problema teria se eu colocasse algum número aqui. Mas ela vai ficar desse jeito, ó. Cento e quarenta e cinco mais o trinta e cinco aqui, certo? E aí, eu vou somar, vou agrupar, sempre iniciando pela unidade. Cinco mais cinco é fácil, né, gente? Todo mundo sabe. Quanto que é cinco mais cinco? Dez. E aí? Eu pego esse dez e coloco aqui. Dez, nunca dez. O que que eu faço? Quem pode morar aqui? Vamos perguntar pra unidade. Unidade. Posso morar aí com você? Depende. Quanto que você é? Ah, eu sou dez. Ah, me desculpa. O dez inteiro não pode morar comigo. A unidade do dez pode. Pensa aí, quem é a unidade do dez, gente? Dez. A unidade do dez é? O zero. O zero pode. E o um do dez? Que é a dezena do dez? Vai ficar sem casa, tadinho? Não, o que que a unidade vai falar pra ele mesmo? Olha, você não é dezena? Dezenas moram com? Dezenas. Vai lá morar na dezena. Aonde que tá a casinha da dezena? Se essa aqui é a casinha da unidade, a unidade falou pro um ir lá morar na casinha dele? Onde que é a casinha dele, gente? É aqui. Então, eu vou colocar um aqui, olha. Morando com as dezenas. Tá? Isso aqui é muito importante. E agora eu somo essas dezenas. Quatro mais um. Nunca esquece da dezena nova, viu? Quatro mais um. Cinco. Cinco mais três. Cinco. Seis, sete. Oito. E essa centena aqui, gente, não tem ninguém pra somar com ela. Um mais nada. Quanto que é um mais nada? Um mesmo. Olha o resultado da minha conta. Cento e oitenta. Legal, né, pessoal? Muito legal. Vamos lá. Façam aí. Continuando. Agora a gente vai fazer vários probleminhas pra ver se realmente eu aprendi a fazer essas continhas. Letrinha A. José ajudou sua mãe a contar as moedas que havia em dois cofrinhos. No primeiro cofrinho, eles contaram trinta e oito moedas. E no segundo, cinquenta e três moedas de um real, né? E no segundo, cinquenta e três, também de um real. Quantas moedas haviam nos dois cofrinhos? Não tá pedindo pra eu juntar as moedas de um cofrinho com as moedas do outro cofrinho? Eu vou juntar. Eu vou fazer uma adição. Só que agora eu não preciso mais ficar criando estratégia, né? Porque eu sei fazer continha. Então, eu vou pegar os dois números que eu tenho no meu probleminha. O trinta e oito. Mais quem? O cinquenta e três. Olha que linda a minha continha. Armo a minha continha bem bonita. E vou somar. Vamos lá? Arma a continha aí de vocês. E já vai somando. Dezena primeiro? Não. Unidades primeiro. Soma aí. Oito mais três. Vamos lá. Oito. Nove, dez, onze. O onze pode morar aqui? O que vocês acham? Vamos perguntar. Unidade. Posso morar aí? Depende. Quanto que você é? Ah, eu sou onze. Não. Só pode a unidade do onze. Pensa no número onze. Quem é a unidade do onze? É o um, não é? Um. Pode? E o outro um? Aquele um da dezena. Que vale dez, na verdade. Onde que ele vai morar? Ora, dezenas moram com dezenas. Então, ele vem pra cá. Ele não vai ficar sem casa. Ele vem para a dezena. Foi uma troca que eu fiz. Lembra? Das troquinhas lá do jogo nunca dez? Agora, eu vou somar as dezenas que eu já tinha com a minha nova dezena. Tem gente que esquece dela e erra a conta. Então, a gente até começa por ela, pra não se esquecer. Um mais três, quatro, né? Quatro mais cinco. Vamos lá. Quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove. Nove dezenas. E esse número aqui, respondendo a minha pergunta, quantas moedas havia nos dois cofrinhos? Noventa e uma moedas, tá? Vamos lá. Continuando. Próximo probleminha. Letrinha B. No evento da escola, havia setenta e três estudantes e dezenove professores. Quantas pessoas participaram desse evento? Não tá querendo que eu junte o total de pessoas? Olha aqui, eu junte. Então, tá querendo que eu faça uma adição. Então, vamos pegar os números do probleminha. Olha só, setenta e três, mais, porque eu vou fazer uma adição, o dezenove. Passa aquele tracinho e vamos resolver. Sempre começando das unidades. Aqui, ó, eu posso guardar um nove na cabeça e fazer mais três. Olha, nove, dez, onze, doze. Opa, doze. Parou tudo. Será que ele pode morar aqui inteiro? Pode morar aqui na casa da unidade? Vamos perguntar. Unidade, posso morar aí com você? Depende. Quanto você é? Ah, eu sou doze. Ah, sinto muito. Só a unidade do doze pode morar comigo. Então, quem pode morar é o dois. E o um do doze, que é a dezena do doze? Ora, dezenas moram com dezenas. Então, ele vai lá pra casinha que é dele. Vem aqui. Então, eu já tinha essas dezenas, mais a dezena nova que veio para cá. E agora eu somo todas elas. Vamos lá? Sete mais um, oito. Nunca esquece dela, viu? Oito. Aqui deu oito, tá vendo? Mais um, nove. Fácil, né? E a minha resposta será? Quantas pessoas participaram desse evento? Participaram do evento 92 pessoas. Ou você pode pôr só essa parte, tá bom? Pra ir mais rápido. 92 pessoas. Aqui nós vamos continuar, tá, pessoal? Aí na casa de vocês, vocês dão aquele pause. Próximo probleminha. Melina fez suco natural de maracujá para servir aos convidados no seu aniversário. Para fazer o suco, ela usou 18 litros de água gelada e 25 litros de água em temperatura ambiente. Ela pegou 18 litros de água gelada mais 25 litros de água em temperatura ambiente, que é a água normal, né? Quantos litros de água melina usou ao todo? Olha essa perguntinha. Ao todo? Então o probleminha está querendo que eu junte. Então vamos juntar. Vamos fazer a adição. 18 mais o 25. Passa aquele tracinho e vamos responder, que agora a gente já sabe. Vai pensando aí na frente da professora. E aí, já fizeram? 8 mais 5. 8. 9, 10, 11, 12. 13. 13. E aí? O 13 pode morar aqui na casinha da unidade? Vamos perguntar pra ela. Unidade. Posso morar aí? Depende. Quanto você é? Ah, eu sou o 13. Ah, então só pode morar a unidade do 13. Quem é a unidade do 13? Pensa no número 13. Não é o 1 e o 3? 10 mais 3. Quem é a unidade do 13? É o 3. O 3 pode. Ok. E o 1 vai ficar sem casa? O 1 que vale 10? Não, o 1 que vale 10 é a dezena. Dezenas moram com? Dezenas. Então, ela vai lá para a casa da dezena. E agora a gente soma as dezenas que já existiam, mais a dezena nova. 1 mais 1? 1 mais 1? 2 mais 2? 4. Ah, que fácil. Quanto que deu aqui? 43. E a minha resposta? Quantos litros de água a Melina usou ao todo? Usou 43 litros de água. Vamos lá, continuando. Mais probleminhas, ó. Agora a gente vai lá na página 33. Na casa de Lara, há muitos livros. Em um fim de semana, Lara ajudou o pai a organizar os livros na estante. Na primeira prateleira foram colocados 44 livros. E na segunda, 27. Quantos livros ao todo foram colocados na estante? Ao todo. Já está me dizendo que eu devo fazer uma adição. Eu vou juntar os livros nas duas prateleiras. Quanto que é? 44 da primeira prateleira de livros, mais o 27 da segunda. Passo o traquinho e vamos somar. Soma aí. Posso começar pela dezena, professora? Não. Sempre da unidade. Vamos lá. 4 mais 7. Ou 7 mais 4 também dá super certo. Vamos lá. 7 mais 4. 7, 8, 9, 10, 11. Será que eu posso vir aqui numa boa e colocar o 11? Fica tudo ok? Fica nada ok. Porque aqui são unidades. Quem pode morar aqui? Unidades. Número 11. É um da unidade e o outro um é da dezena. Então, dezenas moram com? Dezenas. Então, ela vem aqui morar na casinha que é dela. No lugarzinho que é dela. Vamos somar as dezenas que já existiam, mais a dezena nova. Vamos lá. 4 mais 1. 5. 5 mais 2. 5, 6, 7. 71. E a minha resposta? Quantos livros foram colocados ao todo? Foram colocados 71 livros. Olha que foi o resultado da minha continha. E vamos para o nosso último probleminha. A bibliotecária, difícil esse nome, né? É que cuida da biblioteca da escola. Registrou quantos livros a turma do segundo ano retirou na semana para ler em casa. O segundo ano A retirou 44 livros e o segundo B retirou 48. Quantos livros foram retirados na semana? Vocês perceberam que está falando a palavra retirou? Mas não é subtração que eu vou fazer. Porque eu quero juntar os dois, os livros das duas salas. Então, eu quero juntar. Então, é uma adição. Porque, às vezes, eu fico olhando essa palavrinha retirou e acho que é subtração. Mas não é não. Então, eu vou pegar os livros do segundo ano A, que é 44, mais os livros do segundo ano B, que é o 48, e vou somar. Vamos lá? Soma aí. Guardo o 8 na cabeça, que é o maior. Soma mais 4. Vamos lá. 8, 9, 10, 11, 12. Venho aqui numa boa, coloco 12 aqui e sigo minha conta? Não, né, gente? Já aprendemos. 12. Quem é que pode morar na unidade? A unidade do 12. Pensa no número 12. Não é 10 mais 2? Quem é que pode morar aqui? O 2, né? Então, eu venho aqui. E esse 1 do 2? Do 12? Ele fica sem casa? Esse 1 que vale 10? Se ele vale 10, ele é dezena. Dezenas moram com? Dezenas. E agora eu somo. As dezenas que já existiam, mais a dezena nova. Vamos lá? 1 mais 4? 5. 5 mais 4? 5, 6, 7, 8, 9. E a minha resposta? Quantos livros foram retirados na semana? Foram retirados 92 livros. E aí, pessoal, ficou a página 32 pra vocês fazerem, tá? Aproveitem. Façam bastante continhas. E eu vou dar uma dica. Não parem de fazer essas continhas, tá? Porque a apostila, ela vai demorar um pouquinho pra retomar. E se você ficar muito tempo sem fazer, você pode se esquecer, tá? Então, agora que você aprendeu, continua fazendo bastante. Fiquem com Deus e até a próxima aula.